Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então vamos falar hoje sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, falar sobre a Agenda 2030, falar sobre o primeiro objetivo para desenvolvimento sustentável. E o nosso propósito é esse, unir o conhecimento à evolução. Ambos eles caminham juntos. A gente vai aprendendo e vai compartilhando com vocês. E espero também que vocês compartilhem isso com outras pessoas, que é muito legal, né? Porque quantas mais pessoas sabendo, a gente vai compartilhando essas coisas boas aí pelo mundo. Então vamos compartilhar a tela aqui com vocês, que fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês já ouviram falar, mas podemos aprender sobre aqui juntos. Então, essa página aqui é das Nações Unidas no Brasil, a gente vai ter aqui falando sobre esses 17 objetivos, que tem um propósito de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir também a paz e a prosperidade. A gente sabe que estamos no ano 2024, então tem seis anos aí para o ano 2030. Faz um tempo também que esses objetivos estão sendo debatidos e colocados também em prática. Se vocês conhecem, né? Empresas ou também organizações que estejam trabalhando esses 17 objetivos. Então, que ótimo, que maravilha. Espero que isso continue sendo propagado, difundido. E a gente tem também as regiões que têm essas atividades colocadas em prática aqui no país, nos estados, estados do país. E os recursos disponíveis, a porcentagem para cada objetivo. Então, essa página vocês conseguem também estar acessando depois. E vamos falar sobre o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. Essa é uma série de vídeos. Inclusive, se você é do meio ambiente, eu peço que você compartilhe também o nosso canal de YouTube com mais pessoas. Ou se você também é de uma área correlacionada, ou se você também é cidadão que se preocupa com o nosso planeta, com o meio ambiente, com as pessoas, também pode ficar à vontade para compartilhar em seu meio. Então, falando sobre o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, a gente tem como meta o seguinte. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 1,90 dólares por dia. Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030, atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. Nós sabemos ainda que existe uma parcela da população que não tem acesso à internet, também a tecnologias. Então, é por isso que a gente precisa ter como foco o melhoramento dessas questões, porque nós sabemos que a educação também cresce a partir desse momento, a partir do momento que a gente tem conhecimento também. Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Por exemplo, falando sobre o contexto da educação, eu falo que a educação muda nossas vidas por experiência própria. Por exemplo, eu venho de uma família onde a educação mudou, de fato, a minha vida, porque eu sempre tive esse ímpeto. Enquanto criança, eu queria muito. Cursar na universidade e seguir a minha vida pelos estudos. E foi através da educação que eu consegui. Através também dos projetos sociais. Então, estudei sempre em escola pública. E foi dentro da escola pública, através dos equipamentos, das tecnologias que estavam sendo disponibilizadas, que eu iniciei os estudos para posteriormente ingressar em uma universidade pública. Então, isso muda, né? Isso muda o nosso contexto de vida. Isso também faz com que a gente alcance os nossos sonhos. Então, independente do ambiente que você esteja agora, aproveite aquilo que você consegue, né? O que você tem disponível, por exemplo, se você tem um canal do YouTube onde, tecnicamente falando, tem muito conteúdo gratuito, disponibilizado, aproveite, estude, busque aquilo que você quer. E não desista. Sempre siga em frente. independente do ambiente que você esteja, independente do quanto as pessoas não acreditem nos seus sonhos, independente das várias críticas que você provavelmente vai ouvir, né? Mas siga em frente e acredite firmemente no seu sonho. Então, falando também sobre essas questões ambientais, sociais e econômicas, que estão relacionadas também à questão, por exemplo, quando a gente vai numa cachoeira, quando a gente vai numa praia, né? Onde que a gente está destinando o nosso lixo? A gente está destinando realmente no lugar apropriado? A gente está jogando lá na areia? A gente está jogando lá na floresta? A gente não está respeitando os povos daquela região? Por exemplo, a gente vai a um lugar onde tem povos originários, né? É preciso que a gente tenha essa atenção. A gente está respeitando a cultura daquele lugar, a cultura daquele povo. Ou se a gente está respeitando o ambiente que a gente está envolvido, por exemplo, ou se a gente está jogando lixo na rua, se a gente está jogando lixo na praia, enfim, no mar. Tudo isso vai impactar no contexto completo, né? No contexto holístico, por exemplo, no ambiente marinho, né? Na flora marinha e etc. Então, precisa a gente ter essa consciência desses impactos. Por exemplo, a situação de queimadas, de desmatamento, tudo isso afeta muito o contexto global. E as coisas vão acontecendo de uma forma, por exemplo, como a gente viu acontecer lá na região sul do país, né? Um certo desequilíbrio ambiental, na verdade. Vai mexendo com cada região. É preciso a gente ter essa cautela, na verdade. E falando sobre isso também, né? Esses cuidados ambientais e no contexto geral mesmo, nós passamos também pela pandemia 2020, né? Sabemos que muitas pessoas foram impactadas de diversas formas, tanto no contexto da saúde, tanto também no contexto... Quanto também no contexto da própria economia, né? Muitas pessoas acabaram ficando desempregadas ou fechando empresas. Outras aproveitaram do momento também para se reerguer, por exemplo, né? Para abrir novos negócios, se reinventar realmente. Então, é preciso que a gente também aprenda a lidar com as mudanças, né? Que a gente vá se adaptando realmente. E é através do conhecimento que a gente vai gerando essas transformações. Então, garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento. Lembrando que se a gente agir de forma síncrona, por exemplo, tanto as empresas, né? Implantando esses objetivos de desenvolvimento sustentável, tanto também o próprio governo estabelecendo as políticas públicas e a própria comunidade, a própria sociedade também, né? Diariamente, por exemplo, fazendo projetos sociais. A gente vai, de uma forma conjunta, alcançando essas metas para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular, os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. Então, vocês podem também estar olhando também essa página aqui da ONU no Brasil e podem também estar pesquisando um pouco mais sobre o assunto. Então, a próxima ODS, né? O próximo objetivo é falar sobre fome zero e agricultura sustentável. Aguardo todos vocês, porque juntos conseguimos, de fato, transformar o mundo. Então, agradeço a vocês pela presença e até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar. Vamos compartilhar mais coisas boas, mais luz, porque tudo que a gente emite, a gente recebe também. Então, vamos fazer coisas boas pelo mundo e pelas pessoas. Porque é uma colheita, na verdade, né? A gente planta e a gente colhe. Então, até o nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal. Tchau Transcrição usou Obrigado.